Galera, estamos fazendo uma aparição repentina dentro das nossas falas. Porque a gente esqueceu de comentar sobre a cena de sexo. A gente esqueceu! A gente só não citou isso dentro do episódio. E eu… O que você achou da cena de sexo? O áudio tá diferente, galera. Porque assim, a gente tem que almoçar. E eu tenho que postar esse vídeo pra vocês, então… Eu amei! Eu tenho uma cena… É que eu gosto de cena detalhe, né. Tipo assim… Eu jurava que você ia falar que eu gosto de dedos. Eu ia ficar… Não, que horror! Você já percebeu? Inclusive na cena de This is Winter, tem uma entrevista que o Kit fala sobre isso. Dá pra perceber? Tem uma hora que eles estão se zoando falando sobre dildo. E aí eles colocaram realmente o áudio e o Kit teve que fazer um ADR sobre ele. E ele fala tipo… That's a dildo. Tipo, dildo? Dildo. Mas ele fala realmente sobre dildo na cena. Enfim, nada a ver. Voltando! Se você não sabe o que é um dildo, vá procurar no Google, senão a gente vai ser desmanitizado. Enfim, eu gostei muito de uma cena que eles estão se beijando, mas eles estão se beijando, tipo… Fortemente. Mente de continha. Só que tipo, o Charlie tá olhando, tipo, tá pra cá… Eu não vou saber nem falar e explicar isso. Eu não faço ideia, mas eu concordo. É, então foi muito bem gravado. Eu não sei como eles conseguiram traduzir muito a minha intimidade pra tal. Eu não sei explicar mais. Mas o que que tem? É que é muito bonito! Ah, tá! Entendi. Entendi. É que eu vejo detalhes nas cenas e fico assim, nossa, isso daqui tá muito bonitinho. Não, gente, mas eu tive umas visões aí nessa temporada que… Que eu vou guardar, assim, sabe, no meu coração por muito tempo. Eu vou… É, não, foram muito boas. Sim. Eles realmente chegaram no ápice da intimidade, assim, no sentido… Os atores! Sim. Sim, se eles precisarem, inclusive, de algum… Um armita. Isso aí foi você que falou! Não, mas você! Não era isso que eu ia falar! Eu não vou me meter com esse sexo, porque eu comentei com ele também, porque eu me gosto! Eu queria dizer que se eles tiverem precisando de um dublê pra cenas de sexo, pra qualquer um dos dois precisarem, quiserem me chamar… Claro! Eu aceito como o último ator que eu sou. Tem uma coisa, assim, sobre a parte do sexo que eu acho que é legal de falar, que é como eles, tipo… Como dá pra ver, pela cena de sexo, por eles estarem sem roupa, a diferença de tamanho dos dois. Tipo, como o Kit é muito maior de fato… É, tipo, largo, né? Ele é largo. E isso acontece nos próprios quadrinhos, o Kit é realmente muito maior. Então, tipo, eu gostei muito, ficou muito bom. Sim. Eu tava comentando com a Kel que eu gostei muito dessa cena de sexo, porque o exemplo, dentro das cenas… Até mesmo que foram gravadas na praia, a gente tem muito Kit Conor sem camisa, né? E os outros personagens também, biquíni e tal. E eu não acho que isso seja um problema, isso foi muito legal. Só que, tipo assim, eles poderiam ter feito uma cena de sexo muito mais explícita. Sim. Que, inclusive, eles ficaram durante as entrevistas falando, não, porque a gente vai resumir a terceira temporada em sexo. Sexo! Nada a ver. Eu não resumiria a terceira temporada em sexo de jeito nenhum. Foi uma estratégia de marketing que a gente não entendeu porque que foi feita. Mas faz sentido. Não, eu entendo. É. Eu não concordo, mas eu entendo. É. Só que eu achei que eles trataram a cena de sexo de uma forma muito bonita. Muito. Muito delicada. Tipo, eles não precisaram mostrar nada, eles não precisaram mostrar nem o umbigo de nenhum dos dois, pra gente entender tudo que aconteceu, e eu acho que, tipo, pra eles conseguirem chegar nesse nível de qualidade e não pecar em nada… Ficou muito bom. Ficou muito bom. Porque eles mostraram um sexo sem mostrar um sexo, e isso foi muito legal. Sim, ficou muito legal. Então, esse é o certo. Obrigado.